Começou na madrugada desta terça-feira a 10, na BR-101, no quilômetro 772, na altura da aldeia indígena Guaxuma, o protesto pelas reivindicações do movimento indígena Pataxó e Tupinambá, do extremo sul da Bahia, pela demarcação de suas terras. Então o povo, você vê aí, não tem revólveres, não tem armas, pessoas realmente ali estão fazendo um protesto a respeito do que eles acreditam, né? Não sei o que é o arquivamento, não sei, mas deve ser algum apropriamento de terra, né? E acredito que é válido, porque os índios estão aqui já antes de nós, né? Então é nós, flamenguista é legal, jovem fraco. Música 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 Dentre as reivindicações indígenas estava a demarcação de suas terras, além do ativamento da PEC 215-00 da Câmara de Deputados e a PEC 038-99 do Senado Federal. Música Música Vários veículos ficaram impossibilitados de prosseguir de viagem, apenas poucos veículos passaram pelo bloqueio, quando apresentavam risco de vidas ou uma situação mais delicada, analisada pelos caciques. Música 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 Música